Fala galera, e aí tudo beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal? E no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra conhecer comigo esse lugar incrível aqui em Capitólio, Minas Gerais Que é a Cachoeira da Dicadinha Nesse vídeo eu vou mostrar também pra vocês um Airbnb que eu fiquei lá maravilhoso e com aquele precinho que todo mundo gosta Então, sem mais delongas, bora pra mais um vídeo e bora viver! Galera, aqui então é o estacionamento do Mirante do Cânion, mas você pode parar aqui também pra ir visitar as outras cachoeiras Então você entra por ali, ali é a pista, você entra por ali e ali é o lugar pra quem quer acessar o Mirante do Cânion Eu vou vir aqui amanhã, aí eu mostro aqui pra vocês E aí entrou, desce aqui, já tem um lugar pra você parar os carros e fazer a visita pras cachoeiras que tem aqui em frente Ou pra você ir no Mirante do Cânion Hoje nós vamos na Cachoeira da Dicadinha, ou Dicadinha, não sei ao certo como que fala É uma cachoeira que fica bem próxima aqui à rodovia É uma das cachoeiras com acesso mais fácil pra vir aqui pra Capitólio E eu vou mostrar ela toda certinho pra vocês Vem comigo e bora viver Galera, então estamos saindo aqui do estacionamento E é bem próximo aqui à cachoeira A cachoeira que nós vamos ver fica ali, onde tem aquela casinha Então é só você caminhar um pouquinho que a gente chega até ela É uma cachoeira que dá pra você entrar com um cooler Então estamos levando uma bebidinha, uma comidinha Pra passar a tarde É um dia bem bonito, um sol bem gostoso Pra mais um dia de cachoeira Já vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui no meu lado esquerdo Aí, ó, é o Mirante do Cânion A gente vai ver amanhã Tem aquela ponte ali pra atravessar Super legal Nós vamos por aqui, gente Essa cachoeira aí custa 20 reais pra entrar Pra passar o dia Eu vim nela há esses tempos Então, vocês já viram ela aí no meu Instagram Quem não me segue no Instagram Vou deixar o Instagram aqui, gente Vai me seguir lá no Instagram Porque nem tudo eu faço vídeo Por lá eu acabo postando mais dicas, mais fotos Então, acesse o Instagram aí Arroba Bora Viver Bem bonito Ó, aqui é a cachoeira, ó Tá vendo? Já dá pra ver até um pedaço aí da... Dela, né? Aqui pela pista mesmo É até ali que a gente vai Então o acesso é super fácil Gente, o acesso é assim, ó Tá vendo? É bem simples Qualquer pessoa vem Dessa vez eu tô levando a minha mãe e a amiga dela Eu vou ler E eu e a Lolo E a Lolo A gente tá vindo comemorar o aniversário dela, gente 15 aninhos Um bebê Aí aqui, ó A entrada pra você ir pra cachoeira 1 Na verdade é só uns laguinhos que tem ali embaixo Nós vamos pular Nós vamos passar direto pra 2 Que é mais bonito Vamos direto ali pra 2 E aí A 22 A 23 A 23 A 23 A 23 A 23 A 24 A 24 Ah, eu sou eu e o pessoal A 23 A 24 A 23 Galera, essa é a primeira cachoeira Então, aqui Da cachoeira de Cadinha Tem esse poço maravilhoso Dá pra nadar, pra mergulhar Tem aquela queda que dá pra ir até lá A Cleusa já tá lá, ó Desbravando Olhando na imagem Assim, não dá pra ter Dimensão direito do tamanho que ela é Mas é bem grande Essa daqui é bem curtinha Galera, a gente tá indo agora Na terceira queda Aqui da cachoeira Também o acesso é super tranquilo Tem uma escadinha pra descer Pra chegar até lá Ou você pode ir direto Lá pela cachoeira Pega ali a segunda cachoeira Sobe ali do lado Vai chegar nesse mesmo lugar Aqui a trilha, ó A gente tá na parte alta Galera, aí andamos, ó E chegamos aqui no acesso Onde tem uma escada também, ó Igual ali o acesso da outra É uma escada Ajuda aí a descer Não precisa ficar segurando em corda Essas coiseiras E aí já chega lá E já chega lá na parte de baixo E anda um pouquinho pra lá Até chegar na outra Galera, já chegamos então aqui Na segunda cachoeira Ali foi onde a gente desceu aquela escada Aí é só andar esse trajeto aqui Que já chegamos aqui Dá um grau Olha a água Aqui tem esse paredão Que fica pingando uma água E aqui É o outro paraíso É a outra queda da cachoeira de Cadinha Olha que lindo Vou subir aqui, ó Para vocês terem uma visão de cima Tem uma boia ali Mas eu não sei se ela vai ajudar muito aqui, né Ai, ai Fala galera Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei qual hora você está assistindo esse vídeo E aí, tudo beleza com vocês? Estou aqui em mais uma viagem Dessa vez aqui em Capitólio E eu vou mostrar agora pra vocês Esse Airbnb Maravilhoso Que a gente alugou aqui Pra passar esses dias É... Pra quem ainda não sabe Airbnb é uma plataforma Onde você aluga casas de temporadas, né Isso fez baratear muito aí As viagens, né Pelo fato que você não precisar de ficar Em hotéis Pousadas Você mesmo consegue fazer sua própria comida Porque geralmente o Airbnb Vai trazer um ambiente de cozinha também pra você E com tudo isso Fica mais fácil viajar É possível você fazer mais viagens aí No seu ano Na sua vida E eu vou mostrar agora Esse Airbnb Aqui em Capitólio Pra vocês Então Vem comigo e Bora viver Galera Galera Vamos começar então do começo Olha que bonitinho Aqui a entrada do nosso Airbnb Essa portinha de madeira Já dá todo um charme No espaço, né E aí a gente Entra por esse caminho lindo Com esse gramado Eu tô gravando agora Na verdade o vídeo pra vocês No dia que eu estou indo embora Então a gente já deu novamente Aí uma arrumada na casa Vocês vão ver o pessoal Guardando as coisas Então eu já tô aproveitando esse momento Pra gravar Aí aqui tem esse gramado Delicioso Onde dá pra você passar aí também Uma tarde Dá pra fazer algum esporte Jogar uma bola Aqui tem Eu dei uma olhadinha Tem algumas árvores frutíferas também Tem um pé de limão ali Que inclusive a gente até usou Pra temperar uma saladinha É uma área bem grande Eu como a gente veio num carro só Eu cheguei e já parei aqui Mas cabe aqui perfeitamente Uns quatro, cinco carros Tranquilo Se você vir Em mais pessoas Em mais carros Porque Cabe na casa Sete pessoas Em cama Tem essa mesinha aqui também Que monta um outro espaço aí Que dá pra dar uma dividida na galera Às vezes Sei lá Um quer fazer uma coisa Outro quer fazer outra coisa Super tranquilo também Aí olha que charme Eu amei Essa entrada da casa Cheio dessas plantas Eu acho que são orquídeas Lindo né Aí vamos indo aqui Por esse caminho E já vai dando uma olhada Na vista Da casa Gente Olha que maravilhosa Lá Aquelas casas brancas Aqui Tanto aqui Lá É o bar Bairro de Escarpas Do Lago Né Se você tá pesquisando aí Pra vir pra Capitólio Você já deve ter ouvido falar De Escarpas do Lago É um lugar onde tem aí Umas mansões Umas casonas Umas casas chique Você pode alugar lá também Mas você vai pagar lá Quatro vezes o valor Que eu paguei aqui Quer saber quanto eu paguei? Eu vou falar pra você Mas só no fim do vídeo Hein Então acompanha até o final Que eu vou mostrar a casa inteira Pra vocês E no fim eu deixo o preço Vou deixar o link aí também Pra quem quiser reservar Que é pelo Arbino Continuando Temos aqui essa área maravilhosa Que pra mim é a parte mais bonita da casa Essa área da piscina Tem ainda esse gramado aqui fora Com esse pergolado maravilhoso Onde você pode passar a tarde Admirando a vista Tomando uma bebida Comendo alguma coisa Ó Tá sentado aqui Ó que lindo Olhando a piscina A vista Super fresquinho aqui também Que a gente tá num lugar alto E aparentemente não tem vizinho Só lá no fundo Que tem um vizinho A gente achou bem tranquilo Vou chegar aqui mais perto Pra vocês verem Tá vendo? Não tem nada pra cá E lá já é o lago Lindo, né? Vou limpar agora aqui Na parte interna da casa Tem essa varanda A gente entrou por aqui Aqui tem toda essa área varandada Já com todos esses móveis Já estavam aqui Da hora que a gente chegou Essa mesa enorme aqui Pra fazer as refeições Aqui são minha família Meus amores Que tá arrumando aqui a casa Pra gente ir embora Ali a área da cozinha Tá vendo? A cozinha fica na área externa Aqui da casa Então olha que beleza Você tá aqui no fogão Cozinhando Fazendo alguma coisa A vista é essa, ó Dá até vontade de cozinhar, né, gente? Tem churrasqueira também Já vem com todos esses utensílios Uma geladeira grande E, ó, tem tudo aqui Tem todas as partes de coisa de cozinha Prato, talher Panela Tem tudo, tá? Aqui é um lavabo Aqui pra área externa Acho que justamente Pra não ficar molhando lá A parte de dentro da casa Opa! A gente achou um charme aqui Esse lavabo Olha que bonitinho Bem decorado A janela fica aqui em cima A janela de vidro também Super bonitinho Então, essa aqui é toda a área externa Ah, tem também, ó Tá vendo lá os refletores? Eles são de energia solar Então, na hora que fica a noite Ele liga sozinho Desliga sozinho Economiza também energia, né? E ajuda o meio ambiente Olha esse decorado Que lindo Essa janela em V De vidro Fica super bonita também Ai, a porta já tá aberta Mas eu vou fechar Olha essa porta Aí abriu ela A gente já tá aqui na área Interna da casa, ó Aqui é a parte da sala Com TV Tem TV a cabo Aqui é a janela Olha que linda Que eu mostrei lá de fora Pra vocês Sofá Sofá cama também, né? Retrátil Mas eu não sei Se eles deixam alugar Pra mais pessoas Do que cabem Um espaço bem amplo também, ó Aqui tem essa Antessala Sala de jantar Com esse balcão Tem esses banquinhos Pra quem quiser fazer A refeição aqui Mas a gente, lógico Optou Em fazer mais lá fora Pra curtir a vista O microondas Fica aqui dentro, tá? Da parte da cozinha O restante realmente Tá tudo lá fora A casa possui Em três quartos Sendo um suíte Tem três banheiros Sendo aquele lavabo Que eu já mostrei pra vocês Aí tem mais um banheiro interno E o banheiro da suíte Então vamos agora Pra parte dos quartos Aqui é o primeiro quarto Uma cama de casal Tem aqui essa bancadinha também É aquilo, gente É um lugar simples Mas vem com o todo necessário Pra você passar Bons dias aqui As cortinas são todas Com blackout Pra ficar aquele escurinho Gostoso pra dormir E tem ventilador Não é ventilador de teto Só tem esse ventilador Mas pelo menos Pra esse período A gente vive aqui Tá bem fresquinho Então não teve necessidade Nenhuma de ar-condicionado E pra quem não conhece Sabe que eu amo Ver um ventilador, né? Tá muito bom Aqui é o outro quarto Também, ó Tá vendo? Com blackout Mais uma cama de casal Tem esses criados aqui E também mais um ventilador As portas são todas de madeira Assim, parece essa madeira Mais antiga Deu todo um charme Também pra casa Então vamos caminhar pra cá Onde a gente chega Na suíte E aqui é o banheiro Dos outros dois quartos Tá? Também com a mesma porta Olha, mãe Aqui é a pia Super bonita Amei os ralos Olha os ralos Que legal Eu nunca tinha visto É só apertar Que ele Abre e fecha A parte do banheiro Só faltou o box, né? Que a gente Achou que fez falta aí Porque acaba molhando Bastante o banheiro Mas é um banheiro Bem amplo também Chuveiro quentinho Uma delícia E aqui Vamos entrar na suíte Então é suíte E mais uma cama de apoio Também com ventilador Aqui já tem essa peça Um pouco maior Pra você guardar as coisas, né? Caso queira deixar aí No armário Tem mais dois criados ali Com gaveta também Esse armário está trancado Com a cridícia dos proprietários Por isso que tá fechado Então a gente não tem acesso a ele E aqui é o banheiro da suíte Bem parecido ali, né? Com outro banheiro Também com essa bancada Pia de vidro Também com um sistema de ralo Tanto o ralo que eu mostrei aqui na pia É o mesmo ralo que eles utilizam no chão É só apertar que ele fecha e abre Chuveiro a mesma coisa Super quentinho Banheiro do mesmo tamanho Só não tem o box Que ia ajudar bastante A não lambrecar aqui Tanto o chão Beleza, galera Essa é a suíte Bem ampla também O quarto Super gostosa E aí, o que vocês estão achando? A gente adorou passar os dias aqui Na casa, então Eu busquei esses três quartos Deu pra ver aí que cabem em camas Sete pessoas em cama E eles só alugam um Airbnb Pra essa quantidade Não sei se vocês chamarem pra conversar Tentar negociar Dá pra fazer alguma coisa diferente E olha quem tá chegando aqui O Amarelão O Amarelão, né Amarelão O Amarelão, gente Ele vem aqui todo dia ver nós Ele é super bonzinho Né, filho? Fala, eu sou bonzinho Senta, Amarelão Senta, Amarelão Senta Bonitão 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 A gente deu comida pra ele, né Amarelão? Gostoso Super bonzinho, gente Não enche o saco Ele brinca Mas sabe respeitar o espaço Você fala pra ele que tá bom, tá bom Ele já vai embora É, galera Fiquei te falar o preço pra vocês, né? Nós alugamos, então Pra Entramos sexta E estamos saindo hoje, domingo Nós pagamos R$650 Então foram duas diárias Eu reservei pra seis pessoas Então, pra vocês saberem mais ou menos o preço Gira em torno desse valor que eu passei Mas é lógico Se vocês procurarem em alta temporada Período de férias Pra menos pessoas Mais pessoas Pode ter alguma alteração aí no preço Então sempre vale a pena você Consultar com antecedência No Airbnb Que sempre traz o preço ali pra você O Airbnb é uma ferramenta também Que dá pra você parcelar o pagamento Que acaba ajudando bastante também aí Nas viagens, né? E que mais? Ah, olha só Parando aqui um momento Pra mostrar Os tucanos pra vocês Ó, mais dois, gente Ó o tucano, gente Galera, ó Passeio na serra Tem dessas coisas Além dessa vista maravilhosa Acontece isso Passa tucano Passa macaco Passa gavião É... Então, conforme eu tava falando Dependendo do período É lógico que vai alterar aí Um pouco o valor, né? E também tudo é negociado, né, gente? Sempre vale a pena você chamar lá A pessoa pra conversar Dá uma choradinha Pede um descontinho Porque qualquer desconto É bem tudo E aí? Gostaram da casa? Deixa aí embaixo O que vocês acharam Se achou legal Se não achou legal O que você mudaria Talvez nessa casa Se tá com interesse De vir pra cá Eu já falei, né? Referente à localização Da cidade de Capitólio Dá mais ou menos Uns sete minutos de carro Aqui é um bairro Um bairro mais rural Ao meu ver Porque não tem estrada De chão Mas fica super pertinho Da cidade Então daqui até na cidade Dá aí mais ou menos Uns sete minutos Mas tem cozinha Tem tudo aqui Então aconselho Vocês a vir pra essa casa Já traz tudo da cidade Porque se você precisar De alguma coisa Não é legal também Você ficar saindo Indo, voltando Porque tem uma estradinha de terra As estradinhas aqui em Minas É tudo mais curtinha E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Da casa Gostado do vídeo Pra quem chegou agora Aí no canal Eu sou o Bora Viver Meu canal chama Bora Viver E eu vou estar Tentando trazer aí Sempre alguma coisa De viagem De roteiro de viagens Dicas como economizar Lugares pra viajar Pra conhecer Então se você gosta Desse tipo de conteúdo Já escreve aí no canal Deixa o seu like E é isso Até o próximo vídeo E Bora Viver Tchau Tchau